Olá, futuro policial militar do estado de Pernambuco, está chegando a hora, concurso da Polícia Militar está chegando e você deve se preparar. Eu vou ter uma equipe, olha, maravilhosa de professores que vai te deixar super enfiado para esse concurso. Então, convido vocês a participarem dessa turma preparatória em Limueiro. Vocês me conhecem, desde 2006 já acompanham os concursos da PM, quantos aprovados já perderam até a conta. Então, agradeço a vocês pelo carinho aí no YouTube, agradeço também o carinho pelas redes sociais e no Instagram e convido a todos vocês a vêm participar desse preparatório. Vem investir no seu futuro! Vem investir no seu futuro!